Uma emenda estadual está beneficiando mais de 160 famílias aqui no município de Rolim de Moura. Mais de 1.224 manilhas estão chegando aqui para as estradas do município receberem uma manutenção em especial nos bueiros nas bocas de linhas. Foi o nosso deputado Lazinho, da Fetagro, que destinou essas manilhas, o qual vai beneficiar a entrada dos carreadores, dos produtores rurais. Então são mais de sete linhas que vão ser beneficiadas. Isso vai fazer com que a entrada dos nossos produtores rurais sejam preservadas e aquela água que escorre, vem através do carreador nas estradas, não vai acontecer mais. Porque nós vamos estar colocando essas manilhas na entrada dos carreadores. A nossa preocupação, Secretaria de Agricultura aqui de Rolim de Moura, é com nossos produtores rurais, na hora de escoar a produção, eles têm dificuldade para tirar a produção de dentro da propriedade, verificando que essa época do ano chove muito. Então, a entrada são um problema. E também, isso aí vai preservar também as vicinais, as estradas que a Secretaria de Obra trabalha e preserva. Então, a nossa função é trazer melhorias para os nossos produtores rurais. Fazendo esse serviço, a gente vai preservar as estradas vicinais onde também os nossos produtores trafegam. O projeto não para por aí. Estão para chegar mais de 800 manilhas para continuar a beneficiar os produtores rurais de Rolim de Moura. Outros deputados também estão destinando mais manilhas, onde futuramente nós vamos ter toda a entrada de carreador, vamos ter colocado as manilhas. A gente tem mais uma emenda aí vindo, vai beneficiar mais, vindo mais umas 800 manilhas, onde vai beneficiar mais produtores, mais propriedades. E o município de Rolim de Moura vai ser contemplado aí todos os produtores com as manilhas na entrada da sua propriedade. Isso é bom, que vai preservar mais as nossas estradas. E essas manilhas são destinadas aí para os nossos deputados, onde a gente parabeniza aqueles que estão destinando. E é uma satisfação estar atendendo aí os nossos produtores rurais, levando melhoria de qualidade de vida para eles lá no campo.